Aqui, brincando na praça Olha a bora, filho Olha esse peitinho e Papai Noel brincando na praça Aí, Papai Noel Olha a Mamãe Noel, Belinha e a Mamãe Noel Esqueceu o Papai Noel Que ritmo de Natal aí, ó Belinha, melhorou, fez a cirurgia, tá melhor Esse peitinho também Graças a Deus Belinha e o Esquitinho brincando na praça Olha lá Vem, vai, vai, vai Vem, vai, vai Vem, vai Vem Belinha, Esquitinho, cá Essa aí, pessoal, a praça aí, ó Totalmente reformada E eles estão brincando E eles estão brincando A bola, Piquinho, pega a bola, Piquinho Piquinho E aí, Papai Noel Cadê o meu presente, Papai Noel? Belinha Paljo P barbara, Piquinho Pega a bola, Piquinho Pega a bola, Piquinho Papai Noel P celular, p senhor E aí, Pai Noel